Música Lheu-se campanha, Partido Libertação Popular, o tipo de comissão, Lheu-se campanha, Partido Libertação Popular, o tipo de comissão, 0-3, Nemia Pazirana, o 0-1, 75, 76, 77. O bar lobby do Vargas nascamos, O 2,80 demores falamos tecnológicas, O Reino Direito nunca mais. 4-7, maldio nieco a 4 a 7, para que o outro. E para convidar o mínimo, o que é o outro? 0347 e até o passar. A velha lua será um sacrifício. Será um terço, será um matamento, será um coçar bem. A gente não tem uma alfa ou vai ter bandeja. Fácaram, mate, terço, mas o que é o retorno. E isso é o que é o outro, que foi o outro. O outro é o que é o outro. O outro é o que é o outro. Isso é o que é o outro. Então, eu preciso de luta. Não é a prioridade número um. E em cerramento da campanha eleitoral, o presidente PLP-MOS rata o agradecimento da estrutura no militante e do território nacional também rala um esforço onde realiza a atividade e a campanha durante fulano idam. Durante fulano idam e laram. Otuwoto mobilizam o máximo para que o PNP-MASTE não é LAMATTE não é buras e buras, bebê. Então, eu quero agradecer otuwoto e graças a Deus o dia 19, mas estou ruim e o problema é que quando, mas o povo consegue e a eleição parlamentar tinerindo-a se anulou-se em rito. Partido de Libertação Popular retém-se em assento e o Parlamento Nacional rocadero-walum no lidera o oitavo governo. Ter dado o recensemento eleitoral o que se está, eleitor cira e o território nacional no diáspora nebe elezível onde vota e eleição parlamentar tineram-se em rio-rejum atusualu se anulou. Agustin Da Costa Selina Lopes Jemen 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 Jemen